Olá pessoal, aqui é o professor Márcio. Nesse exemplo G1b, da unidade 8 de mistura de soluções, nós queremos saber qual é a concentração molar de sulfato de sódio em mol por litro, que é decorrente da dissolução de 15,5 gramas de sulfato de sódio, formando 0,35 litro ou 350 ml de solução. Então, eu pesquiso a massa molar do sulfato de sódio 142,04 gramas por mol e faço uma regra de três. 1 mol de sulfato de sódio é 142,04 gramas de sulfato, 15,5 gramas, que é fornecido pelo problema, é igual a 0,1091 mol de sulfato de sódio. Bom, agora, para o cálculo da concentração molar, eu preciso dividir o número de mols encontrado, 0,1091 mol, pelo volume da solução 0,35 litro e obtenho como valor 0,3118 mol por litro de sulfato de sódio em água.